Perdeu tudo? Perdeu tudo? Eu vi todas as secas que passou. Agora braba que nem essa aqui, não. Mudou, o clima mudou bastante. E vem mudando, né? Vem mudando. O produtor ficou bastante descapitalizado, sem capital de giro, e praticamente não teve renda. Apenas existe com o clima. Então, está muito crítico nessa situação. Virologistas estão de olho numa tempestade, com ventos variando de 118 a 152 km por hora. E branco deu tudo, não deu para enxergar nada. Daqui a pouco só viu que um barulhão. A gente chorando, né? Tinha perdido tudo. Tudo. A nossa grande preocupação é que venha a ocorrer novamente algum furacão de um nível um pouco maior, né? Um F3, um F4, um F5. E o que é o CO2? O CO2 é o principal gás do petestrupa. Está provocando mais e mais o aquecimento global. Não dá mais para parar. Então, pelo menos a essas mudanças, nós temos que nos adaptar. Não dá mais para voltar. Então, quer dizer, a adaptação tem que ser uma estratégia muito presente em todos os países e todas as sociedades. Não dá mais para voltar para trás. A questão de mudanças climáticas globais e o aquecimento do planeta está ligado a vários fatores e não só a queima de combustíveis fósseis, que é o principal problema. Ele está ligado também à grande derrubada de florestas, principalmente as florestas tropicais, em várias regiões do mundo. O Brasil não pode se eximir internacionalmente de uma responsabilidade sobre o controle do seu desmatamento, já que ele tem uma contribuição global. As emissões de CO2, em particular. Um momento bastante triste que a natureza vem e traz para nós, né? Legenda por Sônia Ruberti